Miguel não disfarça a decepção. Ô mano, precisava ter falado do Leilão na frente do Miguel? Eu nunca escondi nada do Miguel. Vai ser agora que eu vou esconder. Você quer saber o que é mais? Se ele gosta mesmo de mim, ele tem que gostar do que eu faço também. Pode ser tarde pra voltar atrás. Olha, eu sinceramente, urgente... A sequer da poderosa me assusta. Amor Sem Igual